O auditório Ney Palmeiro, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, sediou o primeiro encontro sobre cotas raciais e racismo institucional, iniciativa da Frente pela Democracia da Faculdade de Ciências Médicas e do Coletivo Negrex. O objetivo do evento foi discutir os impactos objetivos e simbólicos promovidos pela adoção das cotas na Faculdade de Medicina. A importância de trazer a discussão do racismo institucional sobre cotas na Faculdade de Medicina é justamente por ele não existir. Então, o primeiro passo é abrir fronteiras, derrubar essas fronteiras que existem desse diálogo, dessa discussão, porque para a medicina são todos pacientes, somos todos médicos e, na verdade, não. Existem peculiaridades e elas precisam ser expostas para serem discutidas. Do ponto de vista acadêmico, a gente pode pensar num novo currículo, a gente pode pensar numa nova abordagem, a gente pode pensar, inclusive, em colocar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra como conteúdo para ser discutido dentro de sala de aula, seja um seminário, seja de modo transversal, mas que isso tenha algum tipo de significado. Para o professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Bantuíl Pereira, as cotas apresentam a dimensão do conflito no Brasil. Recoloca o debate já feito pelo movimento negro de que, primeiro, existe racismo no Brasil. Segundo, setores contrários passaram a se manifestar e, em muitos momentos, manifestações racistas contra as cotas, contra estudantes, contra todo o movimento feito pela população negra a favor dos seus direitos. Então, a cota levanta um debate sobre o racismo que nós dizíamos que não tinha. E me parece que, então, o debate foi colocado num justo lugar, que é você discutir, sim, primeiro, que existe desigualdade racial no Brasil, não é só social. Segundo, que é preciso o Estado brasileiro intervir nessa política. E o papel dele é intervir naquilo que é efetivo, na educação fundamental e na educação superior, sim. A cota, ela funciona, tem o papel de, então, colocar essa juventude no seu espaço e proporcionar, no médio prazo, uma possibilidade do país ter uma juventude negra ascendendo socialmente, ascendendo no seu lugar de direito. Professora da Rede Pública e Mestre de Ciências Sociais, Tarsília do Nascimento, pesquisou no mestrado os impactos das cotas na Faculdade de Medicina. A pesquisa mostrou desempenho semelhante para alunos cotistas e não cotistas. O que eu observei na minha pesquisa é que as cotas sociais são bem-vindas e as raciais não. Os estudantes cotistas da medicina, eles, as notas e o desempenho no geral são muito equivalentes às notas dos não cotistas, né? O desempenho deles não deixa a desejar em nada na questão do aproveitamento do curso e também na manutenção desses alunos do curso. São alunos que evadem menos, alunos que trancam menos o curso, alunos que reprovam menos e com notas bem equivalentes. Para o aluno do quinto período de medicina, Yuri Gravê, o evento representa uma oportunidade de discutir os assuntos e combater o preconceito. Eu acredito que a importância desse evento hoje é quebrar barreiras e mostrar para a gente que mesmo que a gente não reconheça, nós mesmos podemos estar reproduzindo o racismo e com esse evento a gente pode estar mudando o nosso futuro um pouquinho melhor. E eu acho que esse é o choque importante. A estudante de medicina da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, Suzane da Silva foi uma das inspiradoras do seminário. No ano passado, ela participou de um evento e questionou se a Casa Grande surtava quando a senzala virava médica. As cotas têm um papel muito importante de evidenciar o racismo institucional e não apenas de incluir, né? Porque a partir do momento que se inclui, se mostra também quem está sendo incluído. Quem está sendo incluído é aquele que muitas vezes é o primeiro da família a entrar na universidade. É aquele que muitas vezes é o filho do porteiro, é o filho da faxineira, é o filho da empregada doméstica. Então, eu acho que a UERJ e esse evento em si, quando diz que a Casa Grande surta quando a senzala vira médica, quando esse questionamento é feito, é um questionamento importante e é um questionamento que necessita de respostas. A gente vive num país hoje onde as cotas estão ameaçadas. Num governo que não tem nenhum, só é composto por homens, brancos e ricos. Qual é o compromisso? Olha para o nosso parlamento. Qual é o compromisso que os nossos políticos têm com as cotas raciais? Qual é o compromisso que eles têm com o combate ao racismo institucional? Qual é o compromisso que todos têm para promover a transformação social? A Casa Grande surta quando a senzala aprende a ler. A crítica que alguns médicos fizeram, olha, você já surta quando aprende a ler, imagina quando vira médica. Que eu decidi fazer o cartaz. Então, nasceu coletiva.